Música Eu acho que o fato de eu ter nascido numa cidade um pouco ligada, um pouco não, muito ligada à política me levou a me interessar por essa área, só que pela área do movimento estudantil, pela área da defensoria dos estudantes. Então assim, desde pequena eu sempre fui líder de sala, sempre estive à frente de vários projetos ligados à cultura, ligado à educação, ao meio ambiente. Comecei militando na área de cultura, que eu até toco na Orquestra Sinfônica da Baiana ainda, eu fiz trabalho voluntário por lá. E depois entrei para o Grêmio Estudantil, do Grêmio Estudantil parti para outros projetos ligados ao meio ambiente, conheci o parlamento, entrei nele, me interessei. Então, eu fui selecionada inicialmente, municipalmente, a gente fez uma redação com o tema do ensino médio que queremos, a gente competiu com algumas cidades, Lagarto, Aracaju, enfim, a gente fez umas redações expondo nossas opiniões. Aí escolheram três e desses três, a gente foi para Brasília, juntamente com mais três de cada estado, que totalizava 81. E lá teve votação democrática, e só pude votar em um de cada estado, e a partir daí eu fui eleita a representante daquele estado. O mandato dura dois anos, começou em agosto do ano passado, então em agosto de 2014 provavelmente termina. Eu acho que o que eu mais espero para o meu mandato é que ele seja, na verdade, um espaço para que outros jovens, pessoas de minha idade, pessoas mais novas, até pessoas mais velhas, conheçam outros projetos e participem. Até porque, como eu sempre digo, eu acho que não falta vontade do jovem participar, e falta sim espaço, entendeu? O Parlamento Juvenil do Mercosul é uma iniciativa do Mercosul, juntamente com a Unicef, Unesco e IDAC, que visa colocar o jovem dentro das políticas públicas ligadas à juventude, e que visa melhorar a educação a nível do Mercosul. O maior objetivo do projeto é buscar a integração, só que por meio dos jovens. Compõe o Parlamento seis países, que são Colômbia, Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. A gente participou de eventos na Argentina, na Colômbia, no Paraguai. Dentro do Brasil tem vários eventos ligados à própria Mercosul, eventos internacionais que foram feitos no Brasil, como a Cúpula de Associados Presidentes, como a Reunião de Trabalho, que teve dos ministros, como o Juven Sur, que era o Juven do Mercosul, que foi no Paz de Iguaçu, vários eventos. A gente tem sido uma experiência única, principalmente pelo fato que a gente percebe muita diferença entre Brasil, Argentina, Brasil, Colômbia, Brasil, Paraguai. Apesar de ser países fronteiros, apesar de ter um contexto cultural bastante parecido, mas a educação é muito diferente, a forma da educação, a forma como se trata a educação em cada país é muito diferente. E está sendo uma experiência única, não só no lado profissional, mas acho que no lado pessoal também. Quando tem a oportunidade, é muito interessante o jovem participar, mostrar suas opiniões, ter o espaço para falar. É um gostinho muito bom, vitorioso. Você vê o aluno da rede pública participar de determinados eventos e chegar lá no topo. Participem. Tudo que envolver movimento infantil, tudo que envolver juventude, cultura, meio ambiente, e tudo disso vocês participem. Até porque nosso governador saiu do movimento infantil, né? Até porque nossos líderes saíram de movimentos sindicais. Então, assim, tudo que vocês puderem participar, participem, porque muda muito a vida da gente. E é muito interessante. Eu acho que quando a gente chega no final da vida e saber que naquela fase a gente conseguiu fazer alguma coisa, que a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, aproveitem e participem. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou.